Como é a minha companhia A coração desse mais um O pobre diz-me Eu vou beber a minha maioria Desculpe meu amigo Se estou em brincar Mas foi aqui que tudo começou A que me conheceu nesta mesa Eu perdi E hoje só na porta desse amor A que me conheceu nesta mesa Eu perdi E hoje só na porta desse amor Eu vou beber a minha boca A boca da minha vida E isso cai no mesmo seu retrato Desculpe meu amigo Este rosto é o ação do meu discurso É a moça desta foto Três por quatro Para os meus colegas da nocoquímica Lá do portão Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa Seu retrato Eu vou trabalhar Eu não esqueço Eis a mim E quando esse gosto É a razão do meu discurso É a moça desta foto Três por quatro Com vocês Vamos lá Lá do meu discurso Agora